E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Bom, nós terminamos de zerar... Nós fizemos o Like a Dream Com o personagem Masamuni Tate Onde nós seguramos e dominamos toda a região de Toho Se eu não me engano Que é a região aqui do Japão Até Hokkaido, que é aquela ilha lá em cima Agora eu tô pensando em jogar uma parada diferente, galera Nós precisamos de dificuldade Precisamos pensar Precisamos manter, fazer estratégias E nada melhor do que um clã minúsculo Pequenininho Pra gente pensar e fazer o cérebro pegar fogo Eu vou jogar de clã Shosokabe Só que o clã Shosokabe No ano que ele começa E é o ano de 1546 Ele é muito fraco 1546, 1553, 1560 Os Shosokabe não andaram ainda 1567 também não 1570 Os Shosokabe começaram a dar o primeiro passo aqui Só que tem um problema O clã Niyoshi É um clã perigosíssimo E ele é forte Então dá pra ver aqui Que o Shosokabe Ele avança aqui É o filho, Motochika É o filho do Kunichika Se eu não me engano O Kunichika Shosokabe Morre aqui Nesse ano aqui E o Motochika Que é o filho dele Assume no lugar dele Então, por exemplo Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão O filho dele O pai dele, Kunichika Ele era muito fraco E ele ficou puto Por não conseguir conquistar nada Enquanto ele era vivo E o filho dele, Motochika Desceu a jeba Em todos os vizinhos aqui Até que o O nosso querido Toyotomi Hideyoshi Ele parou ele, né Ele falou Para aí Cala sua boca aí Eu que mando no Japão agora Aí o Shosokabe voltou A gente jogou Like a Dream A gente sabe disso Porque a gente viu Mas vamos lá Vamos começar E com muita paciência O clã Shosokabe Vai tomar toda a ilha Aqui do meio Eu não posso expandir Para cá para o lado No começo Para não fazer fronteira Direta com o Miyoshi Porque eles vão me atacar E também não posso fazer Amizade com os vizinhos Porque eles são muito fracos Então eu vou ficar Atacando esses vizinhos aqui Desse clã aqui Esse vizinho aqui também E eu vou matar os vizinhos daqui Eu vou tomar esse clã aqui Depois eu vou tomar esse clã aqui Só que tem um problema Os Otomo Podem me atacar Seis castelos Um vassalo No caso o Miyoshi É mais fraco que o Otomo Então quando eu tiver poderoso O suficiente Ele tem seis castelos Aqui tem um Dois Três Com três castelos Eu acho que eu consigo Me defender Em qual ano Eles ficam enfraquecidos Deixa eu ver aqui Tem um ano Em que eles ficam fracos Eu acho que é justamente No ano de 1570 Que é quando o clã Miyoshi É quando o clã Miyoshi Ele vira Shogunato O Shogunato Ele muda O clã Miyoshi Consegue meter um cara lá E é o momento Da gente expandir Só que eu não sei Se vale a pena Fazer aliança com eles Eu vou ver depois Talvez seja bom Fazer uma aliança Com o clã Miyoshi E conquistar toda a ilha Vamos tentar Nobunaga Is here Simbora Vai ser difícil Mas a gente vai conseguir Vai ser uma expansão Demorada Lenta Tortuosa Mas Recompensatória No final Eu vou tá fazendo Economia no começo Vamos pular tudo Isso aqui a gente já sabe O Nobunaga Chegou na idade O Oda Nobuhide Falou Meu filho No dia que você nasceu As florestas de Lorda Gritaram o nome Sussurraram o nome Nobunaga Vamos vir aqui Vamos fazer um trading Logo de começo Precisamos de dinheiro Dinheiro É a melhor coisa Que a gente pode fazer Aqui no momento Deixa eu ver se dá Pra pegar aqui Uma fazenda Uma ferry Dá pra pegar uma fazenda Agora vamos colocar Todo mundo aqui Como Substituto já Vamos lá Reparo Plot Não Táticas Talvez Táticas Táticas é importante No combate Eu acho que ele não tem Nenhum filho Meu personagem Ainda Acho que ele não tem Nenhum filho ainda Parando pra pensar Agora Plot Repair Hardline Equestrian Vou pegar isso aqui Pra gente poder Charjar com os cavalinhos No começo Bom Eu começo Ultra fraco Galera Council Eu não posso nem Colocar oficiais Caramba Tô todo fodido Política Se eu pegar qualquer uma Eu fico pobre O negócio é o seguinte Deixa eu ver se tem como casar Tem como casar Não tem nem como casar Bicho Não tem nenhuma personagem feminina Pra casar Caraca Eu tô fodido Bicho Meu personagem é muito pobre A gente tá muito fodido Vamos acelerar o developer Aqui O desenvolvimento Fazer logo O negócio de comércio Pegar todas as feiras Enriquecer Deixa eu ver meu contado Aqui antes de começar Deixa eu ver Aqui é fazenda Aqui é fazenda Aqui é fazenda Aqui é um onsen Aqui é um porto Cara Na moral A gente tem que avançar rápido Não muito rápido É claro Mas tem que Pegar dinheiro Crescer Eu não vou ficar lendo Os rios Seita Imagawa E Rojo Rojo Imagawa e Takeda A treta foi impedida Kagetora Nagal Wezugi O clã do Kagetora Ele fica aqui em cima Não fica? O Wezugi é aqui Não é? Aqui é o Nagal Beleza O Wezugi é aqui Esse clã aqui O clã do Kagetora Tá aqui É o clã dos irmãos Que começam a tretar Entre eles Quer dizer Tem várias revoltas Um irmão tem doença Não vai conseguir segurar O clã por muito tempo Blá 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 Bom Enquanto isso aqui Enquanto a gente tá capturando Eu acho que seria uma boa Brigar contra esse inimigo aqui Contra o vizinho né Vamos lá Peguei dinheiro aqui Pronto Agora eu tô com duzentos e pouco Desenvolvemos o condado Perfeito Vamos vir aqui agora Mais uma feira aqui Vamos sair metendo dinheiro Cara Feira Três Quatro Perfeito Perfeito bicho Acabou nosso labor Eu posso pegar aqui O meu general aqui E treinar Com os inimigos aqui Seiscentos Vamos vir aqui Só novecentos soldados Vamos vir aqui no território do cara Será que ele vai vir pra cima de mim? Eu tô com novecentos soldados Opa O cara veio pra cima Vamos vir aqui Vamos pedir reforço da tribo A gente segura o cara E mata ele Vamos lá Vamos lutar galera Nossa primeira batalha Nossa primeira batalha Vamos lá O Kunichika Chosokabe É ter que vir pra cá Pega aqui o ponto aqui É Mototika É Kunichika O pai é Kunichika Nossa que demora Pra cavalgar aqui nesse lugar Cara Olha isso Nossa Tá no Ai cacete Ai 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 Nerdão Vamos vir pra cá Vamos capturar Vamos capturar aqui Depois a porrada vai estancar A chinela vai cantar aqui Capturamos aqui Fizemos aqui a ocupação Agora nossa Nossa moral aumentou Vamos vir direto pra cá Se o inimigo inventar de tomar o ponto ali Eu acho que eu posso destruir o inimigo aqui Eu não vou tomar o castelo dele Tá Eu não vou tomar o castelo dele Não vale a pena Vamos capturar aqui em cima Pra nossa moral aumentar Nosso dano vai aumentar muito mais do que o dano do cara Beleza É nosso Vem pra cá O nosso personagem não tem dano galera Ele não é um personagem com especial muito forte né Aqueles especiais que arregaçam a vida do inimigo Tipo o do O do O do Mazamunidate Que dá dano pra caramba Ele é um personagem bem simples o nosso personagem aqui Pinsamos o inimigo aqui Vamos cercar ele aqui Vamos dar porrada nele Porrada Vamos acabar com a estamina do desgraçado aqui Eu espero que ninguém recue né Ae Tamo ganhando cara Ae Isso dá pra gente XP A gente ganha muito XP Lutando essas batalhas aqui E voltando pra casa Luta e volta pra casa Luta e volta pra casa Beleza Derrotamos ele Mas ele não morreu Tudo bem Vamos capturar o condado dele Pra enfraquecer ele Aí a gente volta pra casa E desenvolve o nosso condado Vamos lá Ocupa aqui Eu não vou tomar o castelo dele Porque se eu tomar o castelo dele O clã Miyoshi Vai vir pra cima do meu Os caras vão vir Acabar comigo Vamos lá Eu vou ficar sempre fazendo isso Uma batalha Recupera o soldado Uma batalha Recupera o soldado Eu não vou fazer diplomacia Porque eu sou pobre 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 Eu vou simplesmente apanhar Se eu fizer diplomacia Quer dizer Apanhar Eu vou demorar muito tempo E eu não vou ter dinheiro Beleza O rojo ganhou Do zimagal aqui Ah lá Conseguimos fazer Bastante grana aqui O negócio é o seguinte Develop Eu acho que eu vou só fazer As minhas Parrys aqui Faz mais uma Ou eu espero Vamos esperar mais um ano E vamos fazer um mercado Vamos esperar mais um ano E vamos construir um market Deixa os caras pegarem aqui As paradas aqui Eu não queria que eles fizessem Fortaleza Fortaleza é sacanagem Depois eu vou ter que mudar O castelo inteiro Incitar Não Não dá pra gastar dinheiro Com besteira agora não galera Se a gente gastar dinheiro Com besteira agora Ainda tem a chance De errar A A droga do Insight Vamos lá Mercado Pronto Faz um mercado aqui Faz um mercadinho aqui Bolado Ficamos com dois de labor A pé Nosso clã não tem nem prestígio Tá ligado Nosso clã é Fraco Deixa eu vir aqui Em honor commendation Ninguém nem tem honra Bicho Caramba Que clã fraco Eu poderia vender Meus suprimentos Vamos vender um pouquinho só Vou vender só um pouco Por mês Se eu tiver mais soldado Que o cara Não tem problema em vender Não tem problema vender A gente tá ganhando comida Por turno também Vamos vir aqui Devagar aqui Esse cara tá fazendo uma feira Um mercado No caso Eu acho que eu vou fazer Um mercado aqui também Vamos lá Faz dois mercados aqui Perfeito Toma um assentamento Aqui pra nós Isso aqui vai ser o que? Esse assentamento Vai ser um depósito Vamos esperar mais um pouco Esse clã aqui de cima Motoyama Ele é um vizinho fraco Talvez eu devesse atacar As províncias aqui do meu inimigo Talvez eu devesse atacar O meu inimigo aqui Só pra poder tretar com ele E prejudicar O desenvolvimento dele Deixa eu ver os traits aqui Vamos lá com 900 soldados apenas Vamos lá Vamos atrapalhar o cara ali em cima Com esse cara aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah ele não tá vindo pra cima não Ah ó Tá vindo agora Beleza Ó o cara bicho Recua Vamos recuar com esse cara aqui Olha lá O cara não tá vindo pra cima É medo? É medo isso? Vamos vir aqui Vamos derrotar o cara aqui A gente vai ter que ficar fazendo isso aqui Como o verdadeiro saqueador Pra poder matar o cara aos pouquinhos É a melhor maneira de Enfraquecer o inimigo aqui Quebra ele no pau aqui Captura as terras do cara Beleza Beleza Eu acho que já dá pra fazer mais um Trade em town aqui galera Irrigation canal É bom fazer Irrigation canal Porque a gente ganha crops Mas eu vou fazer um trade em town Pra gente poder ter mais dinheiro Vamos usar os chiefs aqui Pra gente ganhar XP com os carinhas Vamos capturar aqui Esse cara não vai vir defender Ele tá com medo Tá escaldado Recua Ocupa bicho Occupy É tudo meu Deixa eu ver aqui O cara não vem pra cima não Vamos retornar aqui O cara não recupera Olha o cara aqui O maluco tentando pegar aqui Filho da mãe Esse cara aqui tá com 900 soldados aqui Tentando pegar Vamos vir aqui Vamos vir com os personagens bem fraquinhos aqui Será que 800 soldados dão conta? Deixa eu ver 1.010 Vamos ver 1.010 Acho que 1.010 soldados matam esse cara aqui Ah lá, ah lá, ah lá Quebrou o maluco na porrada bicho Aqui em cima não tem o que fazer né O clã Miyoshi tá Indo brigar com alguém aqui Quem é? Tá indo brigar com esse maluco aqui Hatekayama Beleza Os caras tão indo tretar Feio lá em cima No que aquele cara ali voltar Ele vai tentar tomar aqui No que ele voltar Eu vou pra cima dele Fizemos mais um trade então Tô ganhando um dinheiro bom Vem você pra cá E captura aqui O maluco tá ocupando ali No que ele estiver voltando Eu mando um exército Olha, ele tá voltando Ele tá voltando Beleza Deixa eu mandar Deixa eu ver Mandar mil e pouco só pra cima aqui Vamos lá O cara tá indo pra cima ali Batalha Precisa batalhar? Não precisa nem batalhar Vamos ocupar aqui Vamos acabar com o inimigo aqui O clã Mori Ganhou um cara novo ali Vamos vir aqui rapidão Develop Vamos pegar as feiras aqui Enquanto isso a porradaria tá estancando E eu tô ganhando XP com isso Vamos voltar pra cá Retorna Retorna pra desenvolver o condado de vocês O foda é isso Não tem nenhum filho Vamos vir aqui ó Conselho Honor Até agora Ninguém ganhou honra em batalha A gente pra ganhar honra em batalha Tem que ganhar honra Nas batalhas manuais, né? Tamo indo bem aqui, cara Os clãs inimigos Estão extremamente fracos O clã Miyoshi Não pode fazer fronteira com a gente Senão a gente tá ferrado Se o clã Miyoshi Fizer fronteira Eles vão atacar a gente Com força total Toda hora E nossa única escolha Vai ser apanhar, né? Esses caras aqui Tem Cerco disponível, né? Será que eu deveria Tomar esse castelo aqui? Uma rota pra Toishi Ah, eu sei que Esse cara aqui Derrotou o maluco dos taquedas Se eu não me engano Esse 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 diálogo Eu tô ligado Arrasar Rumor Vamos fazer aqui um rumor Pra ver se a gente consegue Deixa eu ver Deixa eu ver o oficial Não, esse oficial não é bom, não Eu não vou ficar fazendo nada, não Arrasar? Também não Eu não vou gastar grana, não, galera Vamos fazer upgrades aqui no nosso castelo, né? Vamos vir aqui fazer agora Dá pra fazer a Garrison Training Grounds Irrigation Canal Eu acho que a gente tem que fazer esses Vamos vir aqui agora em Develop Tá desenvolvendo aqui Aqui tá fazendo também Vamos pegar uma feira Eu vou ficar fortão fazendo as feiras Mercado Vamos vir aqui vender comida Opa Dois ganharam honra aqui Mas ainda não dá pra upar ninguém Vamos vir aqui Vende aqui Consegue um dinheiro bom Não é bom vender muita coisa, né? O jogo já ensinou pra nós isso Aqui tá clear Vamos fazer Ué, não dá pra fazer mercado? Falta um de labor Eu tô gastando com o que esse labor? Falta desenvolver um condado Vai lá Desenvolve o condado Pronto Vamos vir aqui Bota um Um mercado aqui Perfeito Mercado Vamos vir aqui agora Develop Falta fazer mercado aqui Aqui Vamos dar clear aqui Fazer mais uma feira aqui É o melhor que a gente pode fazer A gente pode enriquecer devagar Porque Invadir os outros condados É difícil Clã Miyoshi Tá, o Harumoto morre Provavelmente Ah tá Os caras são vassalados E eles formam uma aliança Miyoshi e Hosokawa São imbatíveis Agora mesmo que eu não consigo enfrentar o clã Miyoshi Agora que eles são poderosos aqui Hosokawa e Miyoshi Eu tô ferrado Então eu simplesmente não vou conseguir tretar Com todos os clãs ao mesmo tempo Como eu tinha dito pra vocês O clã Chosokabe não expande rápido Eles expandem lá em 1570 O pai já tá morto Meio desonrado até De tanto que ele ficou Parado Eu tô com dois mil e pouco aqui Tem quatro mil soldados aqui Nesse lugar aqui Esse inimigo aqui Não vai atacar Esse cara aqui Aquele clã ali É bem poderosinho Vamos ver se tem recompensa Pra nós aqui Não Eu acho que vender Agora Acho que vender comida Vai dar um dinheiro bom O clã Miyoshi tá plotando ali Com todo mundo ali A administração Miyoshi começou Market price Tá com bounty Tá com bounty Se eu vender Nossa eu vou ficar pobre Vamos vender aqui Dois tá valendo dez Não Pera aí Dá pra comprar Pera aí Pera aí Cancela Dois tá valendo dez Nossa Tá valendo a pena comprar Suprimento Não tá Vamos comprar Tá tendo recompensa Não é Tá tendo colheita Então Tá tendo muito O negócio é o seguinte Já posso fazer Mais um negócio aqui Eu acho Ou tá faltando labor Tá faltando labor né Deixa terminar o desenvolvimento Do condado Eu preciso fazer soldados Pra poder invadir Esse outro clã Aqui desse lado Com quatro mil Eu preciso ter Pelo menos Mais soldados aqui Preciso fazer pelo menos O Training grounds Precisa de quem aqui? Dinheiro Droga Vamos esperar mais um mês O training grounds Vai permitir que a gente tenha Pelo menos mais soldado Pra brigar Pau a pau Com aquele cara Porque eu vou levar a tribo Se eu levar a tribo Comigo Eu vou ter gente Pra brigar com o cara ali Deixa esse chief Fazendo aqui Beleza Mas eu vou ter novecentos soldados Não é nem oitocentos Castelo Nakamura Beleza Blá 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 Destruir Depois O meu vizinho Não briga comigo Cara Eu tomei os condados Do vizinho Ele não consegue Tretar comigo Ele é muito fraco Meu vizinho Eu queria poder Arrasar castelo Nesse jogo aqui Esse jogo Não me permite Arrasar o castelo E ir embora Por exemplo Isso seria uma parada Muito foda Desse jogo aqui Mas ele não permite Tu fazer isso Vamos lá Quando eu tiver ganhando Pelo menos uns Seiscentos Ou setecentos De dinheiro Olha só Uma farmland Aqui Eu vou ganhar Mais soldado Vamos colocar Esse chief Aqui pra fazer Perfeito Cara Ele terminou De fazer As farmlands Ali Agora eu vou ter Soldado Pra enfrentar Meus inimigos Agora sim Soldados E supply Vai ter Muito mais Agora eu tenho Três mil e seiscentos Soldados Esse cara aqui Tem quatro mil e novecentos Eu vou ter como Eu não vou dar target No vizinho aqui Caguei Quando eu marchar O meu vizinho Provavelmente vai marchar Atrás dos outros Ele vai marchar Pra retomar As terras Que eu roubei Então Vai ser Vai ser assim Que eu vou fazer Vamos vir aqui agora Tem labor O suficiente Aqui Deixa eu ver Eu posso pegar Mais feira Mas eu deveria Fazer mercado Deixa eu ver aqui Eu vou tirar Essa fortaleza Aqui Pelo amor de Deus Quem fez fortaleza É idiota Não vale a pena Vamos pegar A feira Aqui Eu acho Que é a melhor Coisa Que a gente Pode fazer Vamos esperar Encher Nossos soldadinhos Aqui E vamos cair Na porrada Com o maluco Ali Deixa eu mandar Esses caras Aqui Pra roubar Aquela terra Ali do inimigo Eles tem Cinco mil Vão ter Seis mil Agora O engraçado É que ele nunca Manda Ele nunca Manda Um exército Completo Pra defender Não é O inimigo Sempre manda Pouca gente Deixa eu ver Aqui Eu não vou mandar Deixa eu vir Só com esse cara Aqui Olha a vida Que a gente Pede pra capturar Aqui Mandou gente Pra caramba Mano Recua Boa Pegamos a fazenda Aqui Agora a gente Pode ter mais soldado Agora a gente Pode ter Seis mil e noventa Dá pra lutar Contra o inimigo Galera Com seis mil e Seis mil e noventa Soldados Dá pra lutar Com o inimigo O Nobunaga Vai casar com a Kitsuno Esse cara aqui Terumune Harumune Beleza Os irmãos Os datter Vamos fazer um porto Aqui Nosso dinheiro Tá subindo Cara Nosso dinheiro Tá indo bom Tá indo bom Tá bom Tá bom Tá dando tudo certo Cara Vamos vender aqui Um pouquinho De suprimento Nosso dinheiro Tá Tá crescendo aqui Vamos fazer um porto Aqui Vamos mandar Esse Tiff Aqui Pra ele virar Deixa eu ver Se tem samurai líder Tem esse cara aqui Eu vou mandar Esse Tiff Aqui pra ele Ganhar XP Cara Até agora Nosso personagem Não tem nenhum filho Pra assumir Nenhuma responsabilidade No clã Ah lá Um Onsen Caramba Caramba Opa Que cinemática é essa? O clã Imagawa Marchando contra o clã Oda Se eu não me engano É O clã Oda E clã Saito Formaram uma aliança Ok Era isso mesmo O clã do maluco Lá do Imagawa Indo pra cima Do Nobunaga Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui já tá tudo clear Aqui não tá clear Aqui tem um porto Eu vou fazer um mercado aqui Pro jogo não Vou colocar coisa Que não é pra colocar aqui Vamos pegar a feira aqui Quando eu tiver já A grana Que eu quero Eu vou começar A pegar políticas Acho que eu vou só pegar A primeira política Depois que eu tomar O primeiro castelo Senão não vale a pena Quando eu recuperar As tribos aqui Eu já vou vir pra cá Marchar contra esse inimigo aqui Não vai ter ninguém Pra defender o castelo dele Tamo quase lá Tamo quase lá Esse Onsen aqui Aumenta a restauração Dos soldados Mas não é meu interesse agora Here say Não E a batalha Dos caras lá Dos Imagawa Não é meu interesse Bom É o seguinte Vamos vir aqui Já tem dinheiro Né Aqui tá Tá indo ainda Não tá clear Aqui tem comida Ok Faz sentido Aqui Não sei se faz sentido Ter comida Depois eu vejo O que eu vou fazer aqui Vai 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 Adiciona o ponto Perfeito Dinheiro Dinheiro 800 de dinheiro Ok Tamo bem Vamos vir aqui Em política Milícia Shosokabe O tempo de militarização Melhora É mais rápido Vamos pegar o próprio Daimyo E vamos usar ele Pra fazer aqui Agora com a milícia Shosokabe A gente vai ter Muito mais facilidade De fazer A militarização Ela é muito mais rápida Deixa eu ver se dá pra Escavar isso aqui Aê Dá pra escavar Vamos mandar esse cara aqui Vai levar uns 90 dias Acho que é o melhor cara Que a gente pode mandar aqui Bicho Ah não tem dinheiro O suficiente não Eu tô com 1300 Agora já era Vamos esperar aqui Beleza Rumor Não vou ficar gastando dinheiro Com covert ops Agora cara Essas covert ops Que a gente pode fazer aqui Vão atrapalhar Vamos lá Clear Já tem fazenda Já tá clear aqui 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 eu vou deixar Fazenda aqui Não tem porque tirar Aqui eu vou tirar o mercado Eu vou tirar o garden Vou colocar Vou tirar o mercado Não vou tirar o garden Vou colocar mercado Aqui Vou colocar uma fé Uma feira Eu vou guardar essa grana Deixa eu ver se vale a pena vender Não vale a pena vender Deixa eu fazer comida pra todos os soldados Que aí eu vou invadir o território desse cara aqui na porrada Eu não sei se invadir com todos os soldados é uma boa ideia Gearsay Ah o deus do trovão O B que cortou o raio né Isso aqui é quando o B que corta o raio É um evento importante Talvez seja bom pegar esse Onocene agora aqui Deixa eu ver Vamos botar esse atendante aqui Pronto vai lá Eu não quero vender comida pra fazer minhas coisas Eu acho que eu já tenho comida o suficiente já aqui Pronto 6.090 mas não tem pra marchar Vamos terminar aqui a política Pronto Militarização Agora vai ser muito mais rápido Os dias de militarizar Beleza Desenvolvemos aqui o condado Olha Já podemos tretar com esse cara aqui Não podemos? Eles tem 7 mil soldados Eu acho que dá pra tretar com esse maluco aqui Mas é briga de maluco aqui né Vai ser uma briga de doido A gente briga com o cara Já sabendo que o bagulho vai ser doido Eu posso tentar mandar alguém aqui pra arrasar Deixa eu ver aqui Não tem nem como Não tem dinheiro ainda Depois eu vejo isso Vai levar 40 dias O foda é chegar lá A gente vai ter que brigar Mas sabendo que não vai ganhar Vamos vir aqui ó Poverty Arrasar Eu não vou destruir a muralha do cara Ó 50 a 50 Vamos mandar esse cara aqui Vai lá maluco Vai lá diabólico Divius Vai levar 60 dias Mais rápido do que eu esperava Enquanto isso A gente recupera os soldados bem rápido Cai na porrada com o maluco ali Deixa eu ver aqui Tem comida pra ir? Tem Vamos tretar aqui Falta um todo mundo lá Vamos lá com a tribo Eu vou segurar o exército principal dele com um personagem Ah lá Adicionamos a fonte aqui Eu vou segurar o exército principal dele com o Mototika O Kunitika Que é o cara E vou atacar com o outro cara Vamos fazer essa farmland aqui Vai adicionar mais soldado Vamos colocar esse chief aqui Pronto Maluco Tá tudo dando certo Aquele cara ali aproveitou a oportunidade pra ocupar a terra ali Pode ocupar aí maluco Olha isso cara O cara não vem pra cima Ele tem mais gente do que eu Ele não vem pra cima Chatão isso aqui Ah lá O cara Ah A minha missão falhou Porque o cara executou um eagle eye ali Uma merda De um olho de águia ali Que impediu o meu ataque Filho da mãe Irrigation canal Eu acho que é bom ter um irrigation canal em todos os lugares Então eu vou fazer Peraí Tem samurai líder Mas não tem infância Vamos fazer com esse cara aqui Pronto Vamos fazer um irrigation canal Pra ter mais soldados Vamos vir aqui Os caras não vão vir impedir a gente não Olha isso Eu vou ocupar os condados aqui Do inimigo aqui Ele não vem pra cima Cara Tá bom Vou embora então Tchau Ele tá mais fraco Não tá Ele tá mais fraco Tá com 7 mil agora Tá diminuindo os soldados do cara Não tá Ah lá Ele decidiu atacar agora É um otário É um babaca Porque Acabou minha comida Desgraçado Quando ele vier pra cima Eu vou atrás dele Pido uma égua Ah Vamos vir aqui Quanto dinheiro eu tô ganhando por turno? 800 Eu tô ganhando bastante grana Esse é um jogo de espera Maluco Eu não vou poder atacar Na hora que eu quiser não Senão eu vou apanhar Ah Vamos vir aqui Mais um mercado Ah Vamos vir aqui agora Compra isso aqui Não tem labor Sobrando Beleza Se esse cara vier pra cima Pra tomar aqui Eu vou atrás dele Pronto Vamos lá Acho que não precisa Precisa ou não precisa Ir atrás dele Vamos lá 20 dias Vamos lá Vamos tretar com o nosso vizinho aqui Vamos brigar feio Com o vizinho aqui Pra ele não ter capacidade De tretar Eu acho que aqui tem mais Do que o necessário Pronto Batalha Já cai na porrada Com o vizinho aqui O inimigo Provavelmente vai atacar O nosso vizinho Isso é interessante Isso já aconteceu Uma vez em outras campanhas Eu destruo o vizinho E o cara vai lá E ataca o vizinho Que eu acabei de bater Eu já vi isso acontecer Oportunismo puro Esse vizinho aqui É um dos mais fortes Que tem no 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 território aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Esperando o cara vir Porque Se eu for pra cima agora Eu vou apanhar 80 81 55 48 O cara é muito fraco Ele tem 4 níveis De cavalo Mas ele é fraco Ele tem equestria Mas ele é fraco Pra caramba Ele vai apanhar Feio pra gente Vamos lá Ele não vai querer Vim pra cima da gente Não Eu vou pra cima Do lugar aqui Olha Ele vai dar um charge Nível 4 em mim 200 Caraca O maluco é forte Cara O cara não é fraco Ah lá Tô dando mais dano nele Do que ele tá dando dano em mim Se fudeu Fica parado aqui Você Fica parado aqui Meu Daimyo Pronto Vamos vir aqui Vamos ver o dano Que eu vou dar no cara Pinça ele Vai tomar especial Na fuça Pinsou e tomou porrada Boa 1200 de dano Tomou feio Tomou Tá tomando muito dano ele Olha isso bicho Perdeu Nossa Beleza Deu dano em área na gente Tá bom Esse cara aqui vai recuar Vou ficar até matar Eu vou ficar até matar o cara Ou eu recuo agora Pra ele não morrer Ah recuou Não teve o que fazer Beleza Não tem problema não Pode ir doido Pode recuar Pra você encher a vida Enquanto eu vou matando Nosso oponente aqui Vamos voltar pra cá Vamos recuperar Nossa estamina Aqui Devagar A gente tem mais do que ele A gente recupera mais rápido Inclusive Vamos ficar aqui no azul No verde logo Deixa ele no amarelo Ae Recuou Se ferrou Doido Agora que ele vai recuar Ao invés de morrer Ele vai ser atacado por alguém É sempre assim A gente enfraquece o cara Ele vai ser atacado Eu acho que ele consegue Se defender Do contrário Do contrário O ataque não foi Olha só Eu acho que eu consigo Atacar esse cara Não consigo 60 dias Não vai chegar a tempo Vamos ver Eu acho que esses cercos Não valem a pena Porque não chega a tempo A gente já aprendeu Da pior maneira Que o cerco Ele só vale a pena Eita O cara do clã Itiju Morreu Ah o cara que eu derrotei Aqui Caramba O cara que eu acabei De derrotar Morreu Bem feito Bem feito Morreu Vamos recuar aqui Recua aqui Eles não estão sendo atacados Provavelmente Uma anomalia Vamos vir aqui Em Town Facility Não dá pra fazer nada Por enquanto Mas talvez dê pra melhorar Todo esse condado aqui Pra quando a hora chegar A hora da porradaria Vamos comprar Essa fazenda aqui Vamos pra essa fazenda aqui Pronto Tá no máximo Perfeito Agora a gente tá pronto Nós temos 8.800 soldados Eles têm 7.400 Tamo pronto pra brigar Com o maluco Tem 44 de suprimento aqui Gearsay Ah não Destroy Será que dá pra destruir Aquilo ali? Tá faltando um de labor Eu vou esperar Eu vou esperar Voltar o nosso labor Cara Essa campanha Vai ser Uma campanha Perigosa Vai ser Uma campanha Difícil Vamos lá Consentir Vamos Tentar destruir O palácio Do cara ali Pra gente conseguir Atacar Vai levar 30 dias Até Até a gente Acabar com o maluco Ali Ah lá Um cara da corte Chegou Ahn Eu vou dar dinheiro Pra corte Pra gente virar amigo Do Do imperador Imperador Do Japão Ahn Deixa eu fazer o seguinte aqui Ainda não tem a tribo Aqui pra fazer as paradas Né Acho que é uma boa Marchar Daqui a 19 dias Quando eu tiver militarizado Eu vou 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Flau Vamos lá Todo mundo tá militarizado Porrada Porrada Se vai chegar lá Ou não Aí eu não sei Se o cara vai conseguir Destruir ou não Também Destruiu Ah Metade da muralha Foi destruída Quanto tempo vai levar Pro cerco Não tem Não tem a maioria De soldados Necessária Pra um cerco Galera É agora A gente tem que tomar Esse castelo Pra gente Compra mais uma fazenda Aqui Caramba A gente tá conseguindo Manter o cara Manter o nosso Clã forte Independente Do Dos problemas Né Será que vai dar Ih Eu acho que a gente Putz Agora o cara O cara desenvolveu O cara tá com um cerco Aqui Vamos arrasar Vamos matar As tropas Do maluco Eu quero matar As tropas Do cara O cara tá com O necessário Pra fazer Tá com o necessário Pra fazer cerco Aqui Vou ter que recuar Não tem escolha Recua Não tem escolha Esse cara vai 23 Não vai dar Eu vou precisar De todo mundo aqui A tribo Mais o O exército principal Pra poder Tretar Com aquele Maluco Ali Ah lá Bounty Parece que eu consegui Bounty Ou foi meu vizinho Caraca Aumentou a colheita Aumentou bastante A colheita Esse ano Vamos vir aqui Dois lugares Nossos aumentou A colheita Vamos vender Aqui O máximo Que dá pra vender É dois mil Eu vou vender Só isso aqui Vamos vir aqui Em honor Commendation E aí Ah Ué Pera aí Daimyo Ah Tem que ter mais batalha Pra gente conseguir fazer Política Hot Spring Therapy Só que aumenta a velocidade Que a gente se cura Mas eu vou pegar Talvez System Reform Vamos pegar System Reform Pro caso da gente Não, não vai adiantar Não dá pra fazer Cerco em castelo Isso é interessante Tá Não dá pra fazer Cerco em castelo Que não tem aliado Que não seja O castelo principal Então por exemplo O nosso clã Eu vou pegar O Castle Town Plan Pra gente fazer isso No castelo Que a gente vai capturar Uma coisa interessante Castelo como o nosso Não pode servir De De castelo Pra gente poder Reforçar castelo Que vai receber ajuda Né Vamos arrasar aqui Eu acho que se a gente Arrasar A gente pode matar A maioria dos caras Foda que não tem Suprimento né Vamos vir aqui Vamos vir pra cá Não pode deixar o inimigo Recuperar aqueles Negócios ali Boa Ah Morreu gente pra caramba Tá vendo Como morreu muita gente Eles são 5.200 Como morreu muita gente Eles não vão poder fazer Fazer o cerco né Vamos mandar mais um cara Aqui de novo Se ele conseguir A gente ataca Enquanto ele tá arrasando Ali com o Covert Ops A gente tá recuperando A comida que a gente Perdeu aqui Perfeito System Reform É nossa Agora Eita Nobunagama Eita A chegada do cristianismo Francisco de Xavier Sai fora Beleza A chegada dele Só muda um pouquinho A questão da política né Vamos vir aqui Vamos mandar um pequeno contingente Pra cá Pra impedir o inimigo De tretar com a gente Vamos lá Vamos mandar esses caras aqui Esse cara vai tentar atacar aqui Depois daria pra mandar mais gente Não daria 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 pra mandar mais gente Mas por enquanto não Se a gente derrotar esses caras aqui Não precisa mandar mais ninguém Eu acredito que se derrotar esses caras Não precisa mandar ninguém Vamos deixar os condados Se desenvolverem aqui Não vai apanhar A trouxa Você vai apanhar agora Maluco Eu vou derrotar ele E Vou tentar fazer uma grana Pra mandar o restante Dos soldados Caso eu Não consiga arrasar Os soldados Que estão na guarnição Caso eu não consiga arrasar Quem tá na guarnição Eu vou mandar gente pra ir Vem pra cá você Você ficar parado aqui Ele vai vir pra cima de mim Mas eu não vou pra cima dele Eu vou capturar esse ponto aqui Pra gente ganhar moral Ó o cara como é que tem medo É um escaldado Maluco Vem pra cá Ele não vem não Ele não vem O cara não vem pra cima não É um medroso Ocupa aqui É nosso Vem pra cá Vem pra cá Direto Vem pra cá Vem pra cá Me deu 200 de dano Filho de uma égua Ele tá apanhando Ele não tá militarizado A mão de obra dele Não tá militarizada Boa Pinchamos o cara aqui Vamos quebrar ele Na porrada aqui Tá apanhando feio Se o inimigo perder aqui Já era Eles não vão ter gente Pra defender o castelo Eu vou poder avançar 1.600 Ele vai correr Ele vai correr Tenho certeza Recua pra cá Você Vamos recuar pra cá Enquanto ele tá apanhando ali Fraco Fraco A gente tá no vermelho Não tem problema Ele tá perdendo Ah lá Se fudeu Porrada Porrada pronto Acabou Fizemos o cara recuar Perfeito Ele não vai ter gente Pra defender o castelo Mas ele capturou Uma região Eu acho que essa região É protegida Com fortaleza Se ela é protegida Com fortaleza Eu acho que eu vou perder vida Tentando tomar essa região Vamos ver Talvez eu vá perder vida Tentando tomar essa região Vamos ver Deixa eu ver aqui Ela tem fortaleza Foi como eu pensei Talvez eu deva mandar Esse cara aqui ocupar Vamos lá Vamos ocupar com Com um cara Enquanto manda o outro embora Ah O Covent Ops Falhou ali galera Talvez nem dê pra Nem dê pra ocupar Com essa tribo aqui Bicho Mais mensagem Do Do Daimyo Do Imperador Tá bom Imperador Deixa eu ver se dá pra falar Com o Imperador Não dá Ainda não tem como Falar com o Imperador Vamos ocupar Com esse cara aqui Ah Não vai rolar Filho de uma égua Recua O cara veio marchar Vamos militarizar aqui Falta 30 e poucos dias Caramba Que dificuldade Lutar com aquele maluco ali Não é? Deixa eu ver Você não Você não Vão ter que ser Vocês três Vamos lá Vamos ir com esses caras aqui Tretar Enquanto o nosso Daimyo Segura a pendenga ali Vamos vir aqui Em Town Facility Vamos dar um upgrade É Em Trading Town Pra gente ter mais comida Mais comida Mais comida Não Mais dinheiro Vamos lutar aqui Com os caras Cai na porrada Ocupa bonitinho aqui Tem comida? 20 dias Pra marchar Tá dando uma briga Boa aqui Não tá? O inimigo Não é qualquer O inimigo Não é qualquer um Tá dando uma bela De uma briga Deixa eu ver aqui Não Eu vou deixar Esse jardim aqui Esse cara aqui Tem 15 dias Pra ocupar Ocupa maluco Ocupa e volta Pra casa Esse aqui Tem 40 dias Ó Já tá morrendo Não Ah Tá chegando Eu acho que o cara Ficou sem suprimento Comprar tesouro Olha Vale a pena comprar Vamos comprar Esse aqui Que dá política Pra gente É bom comprar Porque senão A gente é atacado Pelos outros E se ferra Vamos terminar aqui Vai durar 44 dias Eu acho que agora Dá pra atacar Galera Não tem como fazer Convert Ops Estamos sem grana Gastamos grana Mas dá pra atacar Daqui a pouco Tem bastante comida Aqui 11 dias de militarização É Os caras tão bem Os caras tão bem Forte ali Talvez eu tenha Que mandar Um pessoal Aqui pra Caraca O cara tem 8 mil soldados Ele pode ter Até 12 mil Do bicho Destruir Não Tem que se arrasar Preciso matar Os soldados Dele Precisa diminuir O número Do inimigo Pra gente ter Vantagem Aqui Eu poderia Fazer uma Facility Aqui Olha lá Isso tem Muito soldado Caramba Bicho 9 mil A gente tem Soldado pra caramba Mas o cara Vai Enchando o saco Toda hora Esse O imperador Vem pedir Dinheiro Pra gente Destruir Não Cara Destruir Não Deny Rumor Não Eu quero Quebrar Arrasar Vai falhar Mas vamos ver Tem esse A tenda Eu vou mandar O próprio Daimyo Vamos ver Se vai funcionar Os suprimentos Vão acabar Os soldados Vão tudo morrer Vão ficar Com 7 mil Vamos ver se vai funcionar Aqui Tem uma cara De que não vai funcionar Vamos ver Quem a gente pode Trocar Aqui Equestrian Fica Contra-ataque Sai Tática E eagle eye Sai Deixa eu ver Ah não O velho Tem bivios Fica Tiro que tem Tática Deixa eu ver Quem que dá Pra colocar Aqui Plot Ah Dá pra colocar Alguém Tem plot Né O cara Que tem plot Tem mais chance De funcionar As paradas Aqui Esse cara Com plot Tem mais chance De dar certo Os covent Ops Não tem Vamos botar Esse cara Aqui Vamos lá Vai levar Uns 40 e pouco Dias Pra gente Pra gente O que vai Acontecer Ali Quer dizer Vai levar É 40 e pouco Dias Agora 25 dias Agora Que a gente Tá arrasando Aqui Vai 8 mil Soldados Vamos Vim Aqui Acho Que agora É o fim Deles Galera Agora É o fim Do inimigo Porque Se a gente Acabar Com eles Agora Acabou Pra eles Total Se a gente Acabar Com eles Aqui Acabou Boa Arrasou Batalha GG Mano Agora Acabou Os 10 mil Soldados Que tão Aqui Vão Tudo Morrer Se a gente Matar Os 10 mil Soldados Ou Vencê-los Em batalha É só Voltar Pra lá É só Atacar O Território Dos caras Que a gente Vence Vamos ver Segura Segura Aqui Vamos capturar Aqui Bonitinho Eles não tem Dano A nossa vantagem É que os caras São Fracos Não tem Dano Contra a gente 10 mil Soldados Contra 9 mil Vem pra cá Boa Ele veio pra cá Vamos enfrentar Ele aqui Conheça O nome Kunichika Chosokabe Bate Aqui Nele Boa Pinsamos O desgraçado Aqui Vamos causar Dano Nele O máximo Que der Aqui Eita Botou meu aliado Pra fugir Filho da mãe Eu devia ter ido direto No ponto ali Mas ele botou meu aliado Pra fugir Ó O cara não consegue fugir Vem pra cá Olha isso Cara Caramba Deixa eu me recuperar Enquanto o aliado Apanha ali Pronto Vamos vir aqui Agora O aliado Ali não consegue Sair Do 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 Da encruzilhada Aqui O cara ficou Na encruzilhada Aqui Ele tentou fugir Pelo lado Errado Se fudeu Bom O cara vai apanhar Agora né Eu me recuperei Todo ali Enquanto ele Batir no meu Amiguinho Eu acho Que nós temos Soldados O suficiente Pra acabar Com ele Pronto Acabou Vamos destruir Ele Pra ele Não poder Marchar Pronto Acabou Temos soldado O suficiente Pra tomar O castelo Porque ele Não tem Defesa Agora E o castelo Vai ser Nosso O foda É capturar A terra Que tá Na frente Pra depois Tomar O castelo Eu acho Que isso Vai levar Alguns Dias A gente Vai apanhar A gente Vai perder Vida Vamos ver É A gente Vai perder Vida Vamos ver Quanto tempo Vai levar 50 Vamos lá Ocupar Clear Farmland Vamos pegar Aqui Infantry Leader Samurai Vamos pegar Um cara Pra fazer Aqui Ah lá O cara Tá só Com mil Soldados Eu tô Ocupando Mas eu não tô Perdendo vida Isso é interessante Nossa Eu tô apanhando Muito agora Pra ocupar Aqui Eu não vou Conseguir Tomar Não Se ele Conseguir Recuperar O necessário Pra poder Fazer O cerco Se ele Conseguir Recuperar O necessário Pra fazer O cerco Eu não Vou conseguir Atacar Ele Precisa De quatro mil Pra fazer Um cerco Quatro mil E quinhentos Será que eu consigo Chegar antes Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tenho Quarenta dias Suprimento Eu acho Que dá Caramba Tamo ganhando Filho da mãe Vamos pegar A Peasy Tribe Aqui Pra ter A ajuda Da tribo Caso precise Dela No combate Extract Dá pra extrair Alguém daqui Vamos tentar Extrair um cara Aqui Vamos ver Eu acho Que eu vou morrer Antes galera Vamos ver Vinte dias Eu acho Que meu exército Vai ser destruído Antes É tudo ou nada Aqui Pode ser destruído Antes Vai acabar Acabou minha comida Nossa Acabou minha comida Caralho Acabou minha comida Eu quase destruí O cara Filho De uma égua Maluco Extraiu O cara Persuadimos O cara Se juntar A gente Caramba Cara Vamos fazer o seguinte Ah não dá Pra marchar Ainda Cara Ah o inimigo Tá atacando Aqui ó O vizinho O vizinho Pegou a oportunidade Pra atacar Perfeito Era isso que eu queria Um vizinho Que pudesse atacar Junto comigo Maluco Demo sorte Com esse vizinho Atacando Aqui agora Ele nunca vai Se recuperar Ele vai Ficar fraco Pra sempre Aí eu vou Eu vou Recuperar aqui O meu exército E vou atacar Ele Era isso que a gente Precisava Cara Era enfraquecer O inimigo A ponto de Alguém Atacá-lo Vamos fazer aqui O negócio de construção Samurai Infantry Leader Vamos lá Eu preciso Desses caras Aqui Pra melhorar A quantidade De soldado Que eu vou ter Já já Eu vou ter gente Pra atacar Esse maluco aqui Ah lá Os caras cercando O castelo Eles não vão ganhar O cerco Tá Eu acho que eles vão Perder esse cerco Sinceramente E se eles E se eles ganharem Eu destruo É meu Ah tomaram a cidade Caraca Bicho Eles tomaram a cidade Cara Filho De uma égua Safado Mano Vamos deixar ele Ocupar Aqui Caramba Que desgraça Mano Eles encostaram Tomaram a cidade Pra eles É assim que a IA Joga né A inteligência artificial Joga desse jeito Ela vai lá Encoste E pega a cidade Aqui eu acho que a gente Tem soldado suficiente Pra matar eles E tomar a cidade Vamos lá Agora a cidade é nossa Acabou Acabou Não vai ter soldado Pra defender aqui Esses caras Não vão aguentar A porrada Vamos ver Eles apanham Eles estão apanhando Pra gente Nossa senhora Cara Eles estão apanhando Feio pra gente Vamos vir aqui Esse cara Vem pra cá É uma guerra De espera Aqui Malu Samurai Líder Infantry Líder Vamos colocar Esse chief Aqui pra trabalhar Esse maluco Da bochecha Redondinha Bigodudo Vamos lá Vamos atacar Aqui Vamos lá Batalha definitiva Aqui Não sei se dá pra ganhar Todos os soldados Inimigos Aqui Mas definitivamente Dá pra Capturar O ponto de fuga Do cara Eu acho que a gente Apanha pra esse maluco Aqui Vamos segurar Vamos segurar aqui Vamos segurar aqui O máximo que der Esse cara é fraco Porque ele é Ele é só um retainer Sem nome É um personagem Irrelevante Ele não deve Nem dar dano Direito Vamos chargear ele Com a cabalaria Ele vai chargear A gente também Mas acho que a gente Vai dar mais dano Vamos lá Vamos pegar Um ponto aqui Eu não vou flanquear Esse cara Dane-se Ele tá ficando vermelho A gente vai destruir aqui Ele não vai conseguir Recuar Ele vai ter gente Pra defender o castelo Cara A gente não vai conseguir Tomar o castelo Complicado Galera Mas eu acho que Pelo menos avançar A gente consegue um pouco Né 400 Não vai dar pra tomar O castelo Não Mas dá pra vir Com o restante aqui Não dá Não dá também Dá pra tomar Provavelmente Tomar isso aqui Vamos lá Vamos tomar Esse pedaço de terra Aqui Ó O cara tá descendo Com mais ali Ó Vamos vir aqui Tá todo mundo comigo Não tem como fazer Mais nada aqui Vamos ver Esse maluco Com 800 soldados Vindo aqui Vai apanhar Eu acho Caramba Mais um mensageiro Do Shogun Pedindo dinheiro Cara Ah lá Ficamos com prestígio alto Caramba Tamo rico O Shogun Deu dinheiro pra gente Obrigado Shogun O Shogun Deu grana Pra nós Grana Pra nós Grana Eu vou tirar Esse Garden Aqui Eu vou botar O Mercado Perfeito Vamos vir aqui Vamos batalhar Contra esses caras Aqui Eu não sei Se dá pra tretar Com dois caras Eu vou pegar Primeiro o mais fraco Vamos ver O meu personagem Que tem 400 Ele vai ter que ficar Recuado O Daimyo Vai ter que tretar Com o cara aqui Eu vou direto Pra cima Vamos lá Eu vou direto Pra cima Eu vou pegar O cara Que tá aqui Mais fraco Ele vai Charjar pro cavalo Ele não vai Explodir o cara Na hora Mas ele vai Tirar vida Eu acho Que explodiu O maluco Aqui Push Brody Push Brody Vamos ver Eu não sei Se esse cara Vai vir pra cá Ele tá vindo pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza Aumenta a mobilidade Aqui Deixa ele capturar ali Captura Que se dane Deixa ele capturar aqui Que não tem muito O que fazer não Aê Pinsamos o cara Aqui O negócio agora É que Assim que ele recuar A gente captura Lá em cima Pô Botão pra recuar Aqui Kiyoharu Dói O nome do cara Vem pra cá Você Beleza Acabamos com o cara Aqui Pronto Fica aqui no meio Volta Deixa esse cara Aqui Tomar Aquele ponto Tem menos soldados Do lado dele Do que do nosso lado Eu acho Que ele apanha Eu tenho quase certeza Vamos ver Com a captura Desse ponto aqui Eu acho que ele apanha Vamos ver A gente vai usar Um especialzão Na cara dele Aqui Ele vai morrer Vai tomar uma só Charge aqui Vamos lá Será que ele vai recuar Na hora Se ele recuar Na hora Ele morre Galera Não Ele não recuou Na hora Não Nossos personagens Vão recuar A gente É quem vai recuar Desse Ah Recuou um Eu acho que a gente É quem vai recuar Nessa porra Desse ataque aqui Ou será que a gente Ganha hein Eu acho que a gente Ganha porque ele Tá no vermelho O negócio aqui Foi que o cara Tava com pouca gente O cara da tribo Aqui Maluco O cara não vai embora Não Quanto tempo Ele vai durar Aqui Aê Recuou Não Caralho Fiquei cansado Vamos dar um especial Nele Que ele vai embora Vai embora Caramba Bicho Não tem soldado Pra tomar o castelo Eu acho Acabou Galera Tomar esse castelo Aqui É impossível É impossível Tomar esse castelo Aqui Eu acho que tem como 200 só Vamos ver Caraca cara Não tem como não Tem como ou não tem Deixa eu ver 700 soldados Pra tomar o castelo Vamos ver Comprar tesouro Não sei se eu vou comprar Tesouro Ou não Ah esse tesouro É barato Mil e pouco Vou comprar É um elmo De pavão Beleza Tá bloqueando Aqui Ah Ele tá funcionando Aqui ó O cerco Né Ele tá Tá conseguindo Causar dano Aqui No castelo Do idiota Ali O cara Não consegue Marchar Mas a gente consegue Fazer um dano Fudido nele Se a gente não Tomar o castelo Vamos ver Vamos ver Eu acho que a gente Toma o castelo Hein É nosso É nosso É nosso O castelo é nosso Galera Ah O palácio Nakamura Conseguimos Cara O início Com o Shosokabe Foi difícil Vamos empregar Esses caras Aqui Ele não vai servir A gente Então vai embora Solta Tchau Bom Cara Eu acho que Eu vou encerrar Por aqui Pessoas Capturamos um castelo Ganhamos prestígio Crescemos Em consideração Os outros aqui Precisa capturar Os outros 10 Retorna pra casa Bom galera Esse foi o primeiro episódio Com o clã Shosokabe Demoramos Ficamos fortes Pra cacete Ganhamos dinheiro Pra cacete E Até o próximo episódio Esse castelo Nakamura É gigante Gigantesco O castelo Nakamura É simplesmente Gigantesco Eu vou colocar Os meus retainers Os mais poderosos No castelo Nakamura E a porradaria Vai estancar A gente vai acabar Com os inimigos Aqui Não vai ter Segunda chance Todos os meus caras Já estão upados Aqui Que eu botei Pra fazer trabalho No começo do jogo Botei pra capturar Os lugares Segurar os lugares Pra mim Tá todo mundo upado Tem uns caras Aqui Ó Ó Ó Ó Tudo 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 upado Aqui Equestria Hardline Eagle Eye Vamos colocar Esse cara aqui Que ele é resistente A plot Pronto Aí sim galera Castelo Palácio Nakamura Conseguimos Esse foi o início Com o clã Choussokabe Eu vou dizer Pra vocês Foi difícil Não foi fácil Tá Mas a gente conseguiu Tudo aqui Tá desenvolvido E a gente Conseguiu Dominar essa área O clã Yoshi Não vai nos atacar Porque tem duas Paredes aqui Impedindo Que é esse clã Merda E esse outro Lugar aqui Ui Tchau Tchau Obrigado.